Ó, muito. Estamos aqui no Helios 16 com uma RTX 4060. A performance que a gente foi pegar aqui... Oi? Olha! Ele não era bom de temperatura não, velho? Era. Ele era até... Será que tá fazendo shaders, sei lá? Então, o processador agora diminuiu, porque ele diminuiu muito o consumo, né? Ah, é. A cada vez tá um pouquinho quente. Acho que pode ter sido o turbozinho lá. Mas, enfim, Helios 16 e... A gente vai testar um notebook pra cada placa de vídeo, né? A gente vai testar o Helios, porque o que a gente tem aqui é o que representa as 4060. Mas a performance não vai ser muito diferente de outras 4060, né? Que a gente costuma testar por aqui. E, Vap, vamos começar então com a HD tudão? Vamos ver se ele vai tancar? Aí, se não tancar, a gente vai ter que diminuir um pouquinho, né? VLSS qualidade, film generation. Isso aí. No muito alto, com tudo no máximo. E aí, quanto que uma 4070 pegou mesmo? Quad HD tudão, TC? 4070 pegou... Pegou 30... 86. 86? Tá, então vamos ver quanto que a gente vai pegar aqui. Fala aqui, ó. Eu só vou dormir depois do Nitro 5? Ele chegará. Eu não sei qual Nitro 5 você tá esperando, né? A gente vai testar o Nitro 5, o 3070 Ti e o Nitro V também. E o Nitro 5, 1650. E o Nitro 5, 1650, é verdade. Viram 3 Nitros, né? É... Esse é o Helios Neo 16? Não, esse é o Helios 16. 16. Ele é senhor do Neo. Eu não, é. Quanto que tinha pego mesmo o 4070? 86. Tá, tem diferença sim, então. Vamos ver, vamos ver. Calma, calma. É, por enquanto. Calma, a vilazinha aí é a parte pesada. É, a gente tava reclamando de temperatura, né? Eita, no... A verran. A verran. Ou alguma coisa carregou. No 4070 também deu isso, só que mais curto ali atrás. Ok. Talvez essa parte de carregar outra parte do mapa, algum tipo. É por isso que eu falei, por enquanto. Já voltamos, né? É que 4070 eu fiz igualzinho, eu habilitei a média lá. Então, pra manter, a gente vai ficar um pouquinho abaixo, só que não vai ser aquela diferença tão grande assim. É. Pra te cobrar... 2, 3 mil reais. Então, mas é que tá, Vap. Depende do seu ponto de vista, né? Porque, por exemplo, o Alienware 4070. É 2 mil reais a mais. Só que não é só 4070 que você leva, né? É. No caso do Alienware, é que você tá um 4060 caro versus um 4070. Sim. Também caro, só que aí concorrentes já tão semelhantes. Aham. Mas você pega um Helios, o Helios 40... Você vai mudar um pouco de linha, mas o Helios 16, 4060 na casa, 18 mil. Sete e pouco hoje, versus o Helios 4070. É. Versus o Helios 16, 4070. Tem também 2.500 reais aí de mudança. É. Você leva memória RAM e placa de vídeo, né? Então, mas é que RAM já é muito caro, né? 32. Porque 16 gigas até que vai, mas 32 é 2,16, né? Sim. São 2,16, porque... De 16 é 400 e poucos reais, né? 480, mais ou menos. Eu acho que os notes com 4070 só valem a pena se a pessoa tá pensando em fazer upgrade não só pela placa de vídeo, tá ligado? Assim, ela tá enxergando outros benefícios. Além da placa de vídeo, não. Então, a memória RAM vai ser maior, vai ter mais armazenamento, sei lá, é uma linha superior, aí acho que faz sentido. Porque se pegar exatamente o mesmo notebook que uma 4060 e 4070, realmente a diferença não parece ser tão grande, né? Vamos ver em 4K, né? É que eu acho que a 4070 pra rodar 4K, tipo, já fica num patamar, tipo, não é legal comprar uma 4070 pra 4K. Foda, mas não é o ideal, né? O ideal seria a Quad HD. E o ideal da 4070 também é o ideal da 4060. Então, ambas foram, estão ideais pra jogar Quad HD. Uma diferença de quê? Vai dar aí uma diferença de 6 FPS? Não, 6... 8. 8 FPS. 8. Por enquanto, a média está em 8. Ok, 10%, né? Sim. É, 10%. Vamos testar no A65I1? Não, o A65I1 tem 4060 também, né? Seria o equivalente que a gente tá testando aqui agora, nesse momento. A gente vai testar um notebook pra placa de vídeo, tá, pessoal? É, a gente não vai testar o StormBS, a gente vai testar o Dell G15. Dell G15. Vai ser bem parecida. Beleza. Vocês vão, eu, ambos... Nossa, Vap, caiu oito cavalo. Onde o Dell G15 chegar, o StormBS também vai chegar. Então, tipo assim, ambos vão ficar na mesma escada. Ô, mas eu vou te falar aqui, Vap. Eu achei que não ia rodar por conta de VRAM e até que tá rodando, mano. Ah, então, o código HD, ele tava puxando mais nas 80 e 90. Só que acho que sem grande necessidade. Talvez aquela instabilidade na troca, essa que deu um pouquinho agora, você evitaria? Talvez. Talvez, né? Só que na maior parte, pelo menos que parece ser o jogo, né? Ou num ambiente já bastante aberto, só que não tá dando nenhum tipo de problema. Essa falha de tela é normal. É, parece que tá acontecendo em tudo, né? Aí, vamos deixar. Eu acho que o VRAM não é um grande problema aqui. Bom, veremos quando chegar nas placas de vídeo de 6 GB, né? Inclusive, perguntaram se a gente vai testar a 3050 de 4 GB. Então, essa é a única que a gente não tem aqui, velho. 3050, a gente tem duas de 6 GB, mas de 4 GB a gente tá sem nenhuma, né? É, duas de 6 GB, mas uma é 6 GB meio moral, né? É, a do nitro V, né? Sim. Aí, o do Dell de 15 é o normal. Ô, e aquela casa pegando fogo ali? Eu tinha notado na última run que você fez? O fogo fica estranho de longe? Não, não é que tá estranho, não. É só que chamou atenção o fato de estar pegando fogo. E toma grama na tela. Grama na cara. Quais tesouros e 50? E começou a chover. Vai apagar o fogo, vai, relaxa. Bom, seguindo aqui o Alan... Aqui a gente vai pra 4K e for HD. Então, beleza. Quad HD, 78 FPS, certo? Quad HD, 78 FPS. Ó, volta aquele series só pra não... Isso, a gente volta para o puro, né? É, então. Quer puro? Puro, raiz. Bora, bota um puro também. Só agradecer aqui, o Alan, ele mandou 20 tão aqui no Super Live Pix, mas ele não mandou mensagem, mas estamos juntos, Alan. Obrigado, Alan. Mandou 50 tão. E mandou um ponto. Eita. Tamo junto, Rivando. Um ponto pra você também. E muito obrigado aí, né? A doação vai ajudar muito a galera lá. E é isso. Quem quiser doar também, quer curtir aí embaixo. A gente repassa pra Cufa no final da live. E só avisar aqui que é o seguinte. O Alessandro até perguntou aqui os 500 likes. Pois é, pessoal. Estamos com 388 likes, com 450 pessoas assistindo. Então, ó, quem tá chegando, deixa o like aí. É porque se... E eu acho que tem gente que não deixa o like. Não. Você acha? Eu tenho certeza. E se bater 500 likes, a gente dropa 10 subs pra galera, hein? E ô galera, na moralzinha. Pô, chegou num vídeo, velho. Eu tenho um ritualzinho, velho. Eu chego num vídeo. Principalmente alguém que eu gosto. Mano, eu já achei isso. Eu chego deixando o like, velho. Tá ligado? Até pra ensinar o algoritmo. Falar pro algoritmo, eu quero ver mais disso, tá ligado? Até pra ensinar. Deixem o like nos influencers que vocês gostam aí, ó. Deixem o like aí. Opa, o que aconteceu aí? Isso é o código HD sem nada? É. Só que ele aconteceu igual o AlliWare, né? Ele tá rodando. Parece um Open Engine. Parece mesmo. Talvez o Open Engine consiga ser mais fluido, viu, Luqueta? Ele tá com o consumo da placa de vídeo bem mais baixo. Manda recarregar de novo pra ver se ele... Pega o embalo. E se ficar nesse consumo, não vai subir muito não. Aí sabe uma coisa? Esse negócio de like? Aí eu só quero entrar numa outra camada que aí não é uma sugestão. É só uma coisa que acontece comigo. Eu deixo o like nos vídeos pra saber quais vídeos eu já assisti também. Mas depois de um tempo aparece de novo pra mim. Eu clico no vídeo e falo, putz, já assisti. Porque tá com um like ali, tá ligado? Antes eu não clicava, tipo, não era o costume. Olha aí, é o VAP, véi. Eu dava em alguns... Safado. Então, eu dava em poucos. Era mais os... Elitista, safado elitista. Eu tava acostumado e tal, que assistia mais. Depois eu passei a colocar como uma marca de já vi ou não. Porque... Ou seja, continua não sendo pra ajudar, né? Egoísta, safado elitista, egoísta. Mas eu abro um vídeo e baixe alguma notificação. Eu clico e não assisto na hora, só que ele vai pro meu histórico. E depois, quando tiver com tempo, eu vou no histórico, assisto, deixo o like e excluo do histórico. Se ele aparecer de novo e eu clicar... Ah, eu já vi esse vídeo. Aí eu clico lá, lembro do que que é e pronto, acabou. Olha o cara, véi. Uma marca que ajuda. Depois eu vou pedir pro Abel abrir aqui ao vivo. Abra o seu YouTube aí e entra no canal lá. Por favor. Ei, 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 ei. Oi, Pernambuco. É, vou tentar reiniciar o jogo. Caramba. Bora pegar. 38 FPS aí, Vap. Você reiniciou e deu certo, hein? Então, já fica a dica aí. O Ghost of the System aí tá dando umas... Você muda a qualidade gráfica, tem que dar uma reiniciadinha. Dá uma mandada aí, porque o que a gente esperava na 4070 pegou 36. Caramba. Ah. Foi só falar, mas... Vamos ver, vamos ver aí, né? Será? Eu acho que ele vai ficar um pouquinho abaixo, mas na casa dos 30 ainda. É que às vezes, como tá batendo no mesmo teto de VRAM, pode ser que eles pegam a mesma coisa? Talvez, não sei. Pode ser, pode ser. Bom. O Vap tá parecendo o IA com esse modelo de óculos. IA? Ué. Ué? Putz, vocês descobriram, cara. Eu demiti o Vap. E aí, eu... Eu tenho uma IA aqui testando. Por isso que ele começou a... Por isso que ele não ganha mais no Warzone. O IA não aprendeu ainda a jogar Warzone. Tá aprendendo, né? É, não deu tempo do Vap ensinar ela. O Vap foi embora antes. Então, é isso. Tá aí. Bom, seguindo aqui, o Lux mandou aqui um salve. Quem diria, hein, Luqueta? Quem diria o quê? Quem diria o quê? De MagScar. Rapaz, você vê? Começou com o Nitro S45. Tá aí. Pior que é verdade. Verdade, verdade, mano. Verdade. Quem diria aí, né, cara? Parabéns pela evolução. Algumas lives atrás, você comentou sobre montar um pegboard. Pretende fazer um conteúdo sobre? Um abraço. Um abraço. Cara, eu vou ser bem sincero que eu não sei se eu montaria, não. Talvez eu compraria. Montar, velho. Eu vou... Tudo que eu monto fica horrível. Eu gosto de fazer coisas manuais. Sempre gostei de gambiarra e tal. Mas eu reconheço que tudo fica meia boca. Não fica legal. O acabamento. Eu não consigo dar o acabamento pras coisas. Então, acho que seria mais provável de eu comprar mesmo um pegboard. Mas se eu comprar, com certeza eu faria conteúdo. É que tem um problema que aqui onde eu... Né, onde... Não tem onde. É cortina. E aí é uma parede que eu não posso furar também. Então, eu tava pensando até em pegar uma pegboard que não fosse na parede. Fosse, tipo, tivesse... Desse pra ficar em pé em cima da mesa, sabe? Pra deixar uns dois textricados em cima. Então, é... Mas, enfim. Obrigado aí pela... Que foi? Tudo que eu monto fica horrível. Eu disse o meu pedreiro. Eita, farpas pro pedreiro do Lucas Ferri, Vap. Passou a 40,70, foi? Parece que passou. Tá, sim, mano. Beleza. É um cenário bem... É, um cenário que você já estourou o limite das duas. É. Sabe o que é isso? O que acontece de vez em quando e vai aparecer na tabela... É o pitoquinho do... Do Helios. O quê? É o pitoquinho? O pitoquinho do Helios ali, o poderzinho a mais. Tem alguns jogos de tabela que de vez em quando acontece. Eu acho que foi o caso da 20,50. Em... O Ultra... É, já estourou a VRAM. O próprio Assassin's Creed Valhalla, por exemplo. Ou o Fórmula 1. Aí, às vezes, no modo equilibrado, vai melhor que no modo desempenho. Eu acho que foi Fórmula 1... É 4 HD, não. Fórmula 1 foi o HD Ultra, pegou 22 FPS no modo desempenho. 20 FPS no modo desempenho, 22 no equilibrado, sabe? Já estourou a VRAM. Ela tá por... Qualquer variaçãozinha vai melhorar. Aqui é mais ou menos isso. Aqui, tipo assim... Você vê que... Usando tecnologia, aliviando um pouco a placa de vídeo, a 4070 fica na frente. Aí, você estoura, é meio que... Na sorte. Às vezes, essa daqui tá consumindo um pouquinho mais. É o que me parece. Que o Alienware... O Alienware já não é uma 4070 tão calibrada, assim, pra... Performance, né? O Alienware, no geral, não é muito assim. Aqui, a 4070, ela é meio fraquinha. Ó, mas eu vou te falar que, tipo... Esse cenário, como você falou, é um cenário que, tipo assim... É meio limite, né? Chegamos no limite da VRAM. Mas... Eu achei até que a 4070 não ficou tão feia nesses testes aí. Ela ficou na frente. Não ficou exatamente igual, né? Ficou parecido com a 4090 em Quad HD contra o 4080. Pô, ó... Se for pra jogar Quad HD... 4080 é mais barato, entrega um pouquinho a menos. Continuando em Quad HD... A 4060 é um pouco mais barata e entrega um pouco a menos, né? É, acabou. Porque 4K e 4070 não é muito boa. Então, agora temos 4K... Então, bora pro 4K. É Full HD, né? 4060, né? É. Pô, 4K nativo não precisa, né, Vap? 4K nativo não precisa, né? Já bota 4K com... Com tudão. Com tudão, é. Ou vai ficar feio na tabela? Não, não vai ficar feio, porque daí a 4060 a gente vai pro Full HD, não vai? Não. 4060? É. É, não vai? Full HD? É. Por quê? É, ué. Porque a gente... Ó... Ah, você quer Full HD nativo? Também. Sim. Tá, entendi. Tá, entendi. É. Tá bom. E considerando que existe o Helios Neo com uma tela Full HD, uma 4060 também, né? Também. Existe esse aí. Todo mundo tá achando, inclusive, que é esse. Não é esse. Não é esse. É porque... Lucas falou. Ele colocou também antes de começar a live. Alguém me perdoou esse. Como é que eu espero que esse Helios Neo seja de 4060? Eu beitei vocês. Não é? Era uma foto já anterior. No barulho, estamos aqui no modo turbo também do Helios 16 em 4K com o DLSS e Frame Generation, Vap. Exato. Olha, em 70 a gente pegou... 50 e... Acho que sim. Travou em 50. A gente tá em... Acho que a média foi em 50 FPS. E tu que? É... A gente tá em qual qualidade Full HD? Não. Quad HD... É... Tudão com DLSS desempenho e Prime Generation. 52 FPS. 4K? 4K. Ficou uma cota pensando aqui com a 4060 em 4K. Meu Deus, já é 9 horas, véi. Eu já perdi. Ai, pelo amor de Deus. Vap, vamos aí. Speed Run. 4K, então agora... Qual que é o próximo aí? Full HD? Full HD. Ah, Full HD. Vamos botar a meta? Sem DLSS. Vap, dois minutinhos de teste, véi. Dois minutinhos e acabou. Tá. E não precisa nem esperar nós. Avisa a gente. Corta a gente. Fala, ó. Pessoal, deu aqui. Tá ligado? Pra gente parar de falar e coisar. Porque a gente tá em 4060 ainda, véi. Tem 4050 e depois tem as outras 30. Eu acho que depois das 30, Luqueta, vai mais rápido, viu? Até não rodar mais, tem que ficar reiniciando o notebook pra rodar. E aí, meu amigo, vai ter que baixar os aplicativos, tudo aí. Losles Scaling pra fazer o negócio funcionar. Isso aí, só. Cadê o foco? Peguei de volta. A câmera teve que ficar caçando foco pra mim. Como é que estamos aí, Vap? Full HD? Full HD. Já passou, hein, Vap? Falei, dois minutinhos. Você tá jogando a dois minutos e 25 segundos, cara. Aqui já é caso de abaixar a qualidade gráfica. Ah, é? Não segurou 60. Eu não cheguei nessa parte. Mas eu acho que tá bem pior que uma 3060 Ti. Mas bem pior. Eita! Sem nada? Sem nada. Duvido de jeito que estamos aqui. Tá, de PC também, né? 57 FPS. Me tira essa dúvida aí. É tudão contra o LSS? Sem? Sem, não. Tudão sem o LSS, sem o Pro Generation. Mano, então vamos fazer o seguinte. Já que não tá rodando... Aqui você tem a opção de abaixar para o muito alto. Mas aí você baixa pouca coisa. Baixa para o alto direto. Não. A gente não tá no muito alto? Não, a gente tá no muito alto, mas... É, que é o muito alto, mas a gente sobe algumas coisas que o muito alto não sobe. É, que é o LSS. Mudou nada. 58. Melhorar um pouquinho. É, né? Aqui no caso ficou igual. Porque você mexe em nevoeiro e em sombra, que ele costuma afetar. Abaixando para o alto. Aí você já passa 60. Então, acho que... Então, abrimos uma ala, hein? Tivemos que baixar do Full HD para o alto. É, se... Para você não usar nada. Aqui em Full HD é frame generation ou não, né? É, acho que o LSS esquece. E o LSS já não é necessário. Não é necessário. Ele consegue rodar bem. Tipo, ali eu tô quase nos 60. Frame generation, você já vai passar. Sem ter que perder qualidade gráfica, né? Qualidade na definição visual. Bom, mas ele tá no alto sem precisar de nada. 90 já. É, acho que esse já subiu bem. Já vai anotando aí, TC. Vai anotando aí. Anotando. Tá, mas a gente tem que testar com frame generation ainda, né? É. É, com frame generation... No... Muito alto. Rapidão. É, e no alto também, né? Full HD alto puro? Bota esses dois aí. Aqui tá Full HD alto puro. Faz aí rapidão. Enquanto isso, a Rafael Rocha perguntou. Como chama aquela marca de mochilas que você mostrou? Que era maior e cabia o Alienware, eram três modelos? Adamantium. É uma marca... Modelo Neo. É, mas assim, cabe no limite, tá? Cabe no limite, porque o Alienware é um 16 polegadas gordo, assim, grandão. Grande. Então é, cabe, 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 mas inclusive ele não cabe no bolsinho de notebook. Ele cabe no compartimento, que é específico pra Note, mas não no bolsinho. Dá pra usar perfeitamente. Mas é o Adamantium e o modelo era a Neo. Inclusive, mano, eu gravei o vídeo... Vai, tá o estilo, hein? Eu gravei o vídeo hoje da mochila lá, velho. Fala aí, Vap. O que que eu estava fazendo no chuveiro de capa do Batman? Aquela mochila. Capinha de chuva embaixo do chuveiro, só o olhinho pra câmera. Nossa, vai ficar engraçado esse vídeo, velho. Vai ficar engraçado, velho. Mas tá aí, Vap. Aqui a meta é um minuto e meio, pra ficar mais rápido aí, ó. Um minuto e... Vai começar a treta? Que isso? É. Ô, louco. Essa aqui é a diferença. Tretinha normal. Acabando ela aqui. A gente já tira a média aí, pra gente passar pro próximo. Ô, só falar aqui... Fala aí, tu, velho. 57 FPS. Ok. Alto, sem nada. 87. Alto, sem nada, com 87 FPS. Ô, Vap, aqui é pra poder ativar Freeb Generation e, assim, um abraço. Um abraço? Aqui com Freeb Generation, acho que não precisa rodar muito, né? Não precisa, não precisa. É só pra... Ó, ele tá em 86, ele tá igualzinho a média que ficou. Exatamente, exatamente. Então, com Freeb Generation, ele vai tirar em um print. Eita, mas subiu pra cá. Não, peraí. Acho que é bom dar uma voltadinha, assim, Vap. 130? Mas eu acho que ele sobe mesmo. Em casa, eu tava, no máximo, saiu de 60 pra 100. Caramba, o Freeb Generation... Com Freeb Generation da AMD. Mas tá su... Ele aumenta a... Realmente a Freeb, você sente que ele tá 120 aí mesmo? Ah, é que a tela aqui, ela tá rodando 60, né? É verdade, você limita por causa da placa de captura. Mas, pô... Mas, em casa, eu senti muita diferença no visual. Caramba. Legal, hein? E... Partimos de quanto? 86... 87 pra 127. 87 pra 100. 40 frames a mais. Brabo demais, velho. Bastante, hein? É, bastante coisa. Mano, e isso no alto, né? Isso no alto? No alto. Ó, 46 vai ficar bonitinha na... Botando muito alto aí. Na tabela, hein? 46 vai ficar bonitinha, viu? Cheio de resultado. Bora no... Bonitinha barra confusa, né? Muito alto tudão, né? É, muito alto com... Todos os filtros no máximo. Com frame generation. Tinha pego quanto? 50? 57. Ok, 92. Então, de novo, é da casa dos 60 pra quase 100. É. No frame generation aqui, ele tá fazendo bem FPS. Eu jogaria assim, velho. Pra falar a verdade, eu acho que eu jogaria em Quad HD, né? Quad HD com DLSS e frame generation, você ainda fica... É, uma taxa boa, né? Se a minha tela fosse Quad HD. Eu tenho... O meu monitor do Note é Quad HD, mas eu uso o painel principal, que é Full HD. Seria essa a forma que eu jogaria. Full HD, muito... O tudão com o frame generation. O tudão com o frame generation. Sim. DLSS, tendo a nitidez máxima. Sim. É, é que eu tenho... Por exemplo, a minha TV é 4K, né? Então, eu jogaria em Quad HD pra tentar chegar perto do 4K ali. Se bem que, mano... Eu queria pichar o Pulse lá, o Pro, com Quad HD e 240 Hz pra manter o padrão. Acho que... Tô pensando ainda. Aí, ó, 91TC, pode anotar e bora para a 4050. Pô, então, uma coisinha que eu queria falar. Minha TV é 4K. Não, você quer mostrar alguma coisa? É 91? Não, eu só ia responder. O Marcos Gaspar perguntou se ele tem um modo preto e branco. Tem. Mas eu não sei se dá pra ativar agora. Mas é que ele tem um... Eu consigo? Não sei se dá pra ativar no meio do jogo. É que ele tem um modo de... Kurosawa? É Kurosawa que fala? Kurosawa... Fala de mim. Não, peraí. Peraí, antes... Fala do meu conhecimento. Kurosawa. Kurosawa, se não me engano, é um diretor... Agora posso errar, tá? Mas se não me engano, é tipo um diretor japonês que fazia filme de samurai antigo e tal. Star Wars é inspirado nos filmes do... Akira Kurosawa? Não sei qual era o nome deles. Akira Kurosawa. Akira Kurosawa. Fala dele. Que isso e no que, Tata? Sabe ele? Rapaz, eu assisto aí canais de Star Wars e os caras falam muito disso. Porque Star Wars é inspirado em... Em... Em samurais, né? Samurais e negócio. Pô, mas não sei se eu jogaria assim, velho. Ele falou muito, gente. Eu gosto, né? Eu acho que ele realmente... Só que... Respeito quem joga, mas eu não jogaria. É que ele é muito bonito e colorido, né? Deu mais performance? Volta aí. Não, foi bom. Mimma coisa. 91, 94... Ou com a média vai ficar a mesma. Aí. Só que as cores são muito bonitas também nesse... A gente não tá num monitor normal e ele tá bastante bonito. Imaginando uma tela OLED, meu amigo. Ou na tela mini-LED. É que o VAP tá jogando numa tela externa, né? Que não deu pra ver rodando na tela interna. Eu não vi nem a mini-LED desse cara, nem a mini-LED do Helios. Imagina... Imagina isso aí na minha TVzinha OLED lá da sala. Meu amigo. Eu jogar primeiro, né? 40, 50... E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções. O bentipromos.com. Onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.